Fala galera, como vocês são? Tão suave? Pera o seguinte, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de vlog Eu sei que vocês amam exploração, eu sei Mas o canal não é somente de exploração Portanto, hoje o vídeo vai ser um vlog Um vlog que se retrata um pouquinho sobre esse bichinho aqui também, ó Tá vendo esse rabinho aqui, ó? Então, ó, essa carinha Vai falar que não é bonitinho Tá caindo aqui, véi Peraí, ele vai cair, ele vai cair Não, 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 não Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ai meu Deus do céu Dá oi pro pessoal, dá oi pro pessoal Dá oi, dá oi pro pessoal Mas não galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo Um vlog diferencial, um canal aí Porque sempre exploração, exploração Vamos dar uma diferenciada, ó Pra diversificada nesse conteúdo Mas o que eu vou ter que fazer hoje? Hoje eu vou ter que ir ali no pet Pra comprar ração pra esses bichinhos aqui, ó Porque, cê liga, acabou hoje, né? É um pó de whey, mas não tem whey dentro Aqui tem ração Era pra ter, né? Porque acabou hoje Acabou toda a ração Isso aqui é um pó de batata doce Mas eu coloco aqui dentro a... Eu nunca lembro o nome do bagulho É o bagulho que fica no fundo da gaiola, tá ligado? É um bagulho de madeira Pra sujeira da gaiola, tá ligado? Eu preciso ir lá pra comprar isso O Cadu daqui a pouco tá colando aqui O Joãozinho, não sei que horário Ele vai estar disponível Porque aquele moleque só enrola, mano Eu acho que ele vai passar no mercado Porque, mano, vou contar pra vocês o negócio Não sei se vocês lembram Se algum de vocês assistiu Um vídeo quando eu comprei esse sofá Quando eu comprei esse sofá Foi mais ou menos um grande desejo Que eu tinha de pessoa Não sei escrever certinho Peraí, vai lá, tio Vai lá, vai, vai Vai, vai explorar Não, peraí Ele vai entrar embaixo Ele vai entrar embaixo Não, 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 não Tem que fazer assim Aí ele não entra embaixo Aí beleza Agora você não entra embaixo Fica aí, fica Quando eu comprei esse sofá Foi tipo um grande desejo que eu tinha Tipo assim, meu Tomamos sozinho Eu botei no primeiro sofá, tá ligado? Tipo, parece que é um bagulho Que nunca tava perto De acontecer na minha vida E eu consegui Graças a Deus Consegui comprar esse sofá Pode ser bobagem pra alguns Mas pra mim foi um bagulho Surreal Eu ter comprado esse sofá E hoje eu vou fazer algo Tipo isso Eu espero que dê certo, né? O que que eu vou fazer? Hoje eu vou comprar Minha primeira cafeteira Cafeteira? Que fala? É cafeteira de café, mano Ó, 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 ó Exploration Mas é isso Eu vou comprar minha primeira cafeteira Que é um bagulho Que eu sempre desejei em ter Tá ligado? Ih, calma aí, calma aí Cadê meu celular, mano? Eu vou mostrar um bagulho pra vocês, mano Que eu, pessoal Vocês não tá Não Eu vou até colocar a câmera aqui, velho Vocês não tá ligado A ansiedade que eu tô nesse momento Bom, vocês sabem aí Que o canal chegou a 100 mil inscritos Primeiramente, muito obrigado a todos vocês E, ó Ai, caramba, velho Ó, semana passada O YouTube me mandou um e-mail Dizendo que a minha placa Estava sendo feita Estava sendo polida E hoje E mandaram um e-mail Dizendo o seguinte, ó Ah, caramba, velho Colombo ao lado Prepare-se para receber seu prêmio prato Tem um bagulho pra acompanhar o envio Aqui, ó Tá aqui, ó O e-mail deles, ó Aqui, ó Aí tem aqui pra acompanhar o envio Aí quando eu cliquei pra acompanhar o envio Mano do céu O bagulho Talvez Vai chegar quinta-feira Hoje é segunda Talvez vai chegar quinta-feira Vou chegar Vou chegar pouquinho Vou chegar pouquinho, mano É, eu vou infartar, mano Na moral Nossa, eu vou infartar Eu vou infartar Mano Mano Eu vou pegar na mão A placa em 100k Eu espero que, tipo assim Não vá cair numa quebrada O endereço Eu coloquei certo, né Só espero que o bagulho Não caia numa quebrada E desvie o caminho Não sei Mas, enfim Eu vou pegar a plaquinha na mão, velho Nossa Mas é isso, galera É Nossa, eu tô ansioso pra caceta Esperar os moleques chegarem Vamos partir Que esse vídeo vai ser da hora Pode pá Tamo junto É nóis Fui Três horas depois O Cadu chega Daqui a pouco fecha tudo Aqui da cidade E o Satinho vai ficar com fome Vou pegar a famosa Bolsinha do Hype Lembrando, tô indo com os moleques lá Tamo levando álcool em gel Vou levar minha máscara Voladinha Pegar uma pro Jonzinho Vou desenhar um bagulho aqui Na máscara dele Pera aí Eu queria desenhar um bagulho Mas, pá Que vocês sabem o que é Mas o YouTube vai cortar Eu vou desenhar um bagulho bem carinhoso Aqui pra ele Aqui assim, ó Só pra ficar no charme, entendeu Desenho um coraçãozinho pra ele Bora que barulho Vai ser louco Já volto, tá, nenê? Já volto, já volto, já volto Nenê, já volto, já volto Vamos, Jon, caramba Ué, que do caramba Nem enfirrando o Cadu Ah, esse boneiro é meu, né, velho Caramba Oi, o Cadu roubando meus bonecos Mano, tá esperando o Jonzinho Chegamos aqui na casa do Jonzinho Tão esperando ele sair Cadu ele tá aqui, ó Preparado, mano Tá suave, filho Olha embaixo a todo, mano Esse bonezinho aí, mano Tá feio, né, mano Mas quando eu caberinho feio, né, mano Tá parecendo um pirulito, né Mano, eu tô comendo isso aqui, velho Mano, esse é um moleque enrolado, velho Meu pai eterno, velho E aí, filho Você não cumprimenta? Chega, não cumprimenta ninguém É isso mesmo Ó, eu fiz um desenho pra você na máscara, aí, ó Você higienizou a mão, moleque? Claro, o cheiro aqui Você não viu o bagulho? Bora nessa, bora nessa Ah, você que escolhe, cara Se você quiser ir na Bandit 650 cilindrada Que pega 200 por hora em 2 segundos E aperta um pouco, você não acha? Ah, não, mas aí Você que aperta o bagulho, tio Nossa, parça Esse acus tá sem anti-embaçante Anti-embaçante Ô, fi Lá no trampo tem o que? Tem o que? Anti-embaçante Aí, tipo assim Mano, eu vou tirar uma foto E vou enviar pra vocês Anti-embaçante Existe isso Você já ouviu falar isso? Você já ouviu? Eu nunca ouvi falar de anti-embaçante Só porque lá no trampo Tem aqueles caldeirão de hidratação, tá ligado? Que vem muito vapor quente E como que os caras vão ficar vapor quente? Então, no óculos de proteção é espaço E aí, cadê o que você acha disso? Vou comprar um, mano Então vou comprar um anti-embaçante também Ah, eu não tenho óculos É, agora não dá pra saber a nossa expressão, né? Eu posso estar mostrando a língua pra vocês e vocês não estão sabendo Você vai estar lambendo a máscara? Bora, né? Bora, bora, bora E como é que ela não? Petson Ah, mano, não é mais bonito, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa, pô Isso é caralho O bagulho deu uma espirrada aqui, hein? Mano, eu preciso comprar isso aqui É dessa aqui que eu sempre levo Fone bunny Eu preciso comprar isso aqui também Esse bagulho é isso aqui Nossa, mano Olha como que ele dorme todo torto, velho Coisinha mais fofa Olha o olho do bicho Nossa, mano, que da hora, velho Gato é um bicho mó da hora, né, velho Olha isso Que louco Mano, você acredita que meus ratos comem isso aqui, mano? É de passarinho? É, mano Giração Come girassol Tira panajão Isso, garoto Aí você sai sem pagar Isso mesmo Bom exemplo Você tá me chamando de cachorro, parça? Não, ele confirmou Vambora nessa Let's go, baby Bom, a gente já comprou os bagulho aqui dos ratos Agora a gente vai partir pro mercado lá comprar Desejada cafeteira, malandro Nossa, mano Pegou uma doce gosto? Ah, não sei, mano Olha que forma barata Aproveitar aqui pra mostrar pra vocês que tá claro Uma motinha, ó Você perguntou se ela tá andando? Andando ela tá Coloquei a guitarra aqui, ó Aqui, ó Prendi Tá firme Mais o tanque Parece que um rinoceronte deu uma chifrada aqui, ó Mas tá suado Ó Novinho, ó Mentira, meu A minha aqui do lado, aqui, ó Olha num lado aqui, ó Tá igual, véi Tá igual Aí você olha no outro lado aqui, ó Olha lá É o ângulo É tudo ângulo, mano É tudo ângulo Vamos lá, mano Comprar cafeteira, véi Ô, vocês não estão ligados Mano Era meu sonho comprar uma cafeteira, véi Vai dar copiar white Vai dar copiar white Vai ter cafeteira aqui, mano Não, o bagulho é tote É toda a barada toda Isso é louco Mano, 600 pila? Tá maluco, mano? 600 pila é uma parçada de carro Eu acho bonitinho essa aqui, mano Ah, mas a vermelha é mais da hora, viado Esse modelo aqui é bonito, mano A vermelha A vermelha Essa aqui, essa aqui tá mais barata que essa, mano Ah, verdade, entendi E essa aqui tá mais bonita, não tá? Tá Três marmanjos escolhendo uma cafeteira, véi Onde já se viu isso, mano? Essa aqui também dá uma hora, né, mano? A vermelha, mano Tem aquele litro Tem alguma coisa na casa Tem coisa dentro? É cafeteira Tá, não sei lá, né, mano Bárbara automática, painel, multifunções e multipressão Aquecimento rápido, menor função de energia Reservatório para cápsulas usadas Exclusivo suporte para xícaras e copos long drink O foda é que, tipo, não dá pra ver nossas expressão Mas a gente tá assim Dá pra deixar Dá pra deixar Coitado Tem bolo de chá, ó Vamos ver o preço das cápsulas, mano? Bom, a gente vai procurar aqui as cápsulas Pra ver o primeiro preço das cápsulas Porque, tipo, a cápsula talvez seja mais cara que a cafeteira, tá ligado? Caixa deve estar uns 30 conto, ó 30 conto, vem dois Vem dois, né Tá ligado? 30 conto a caixa, vem duas cápsulas Dá pra dois cafés Olha, esse aqui mesmo? Será que é esse aqui mesmo? Tem um sabor, né? Mas será que é esse aqui mesmo? É, três corações Mas é esse modelo mesmo Você já vai comprar errado, Cadu A culpa vai ser sua Escolha o sabor, Cadu E eu escolho o sabor? Escolha o sabor, vai Tá, o Cadu vai pegar o cappuccino Não E agora? O chocolate caramelado Esse aqui, esse aqui tá meio malandro Não, esse aqui, ó Esse E o sejão? Escolhe um Meia hora depois Não, quando você quiser, tá? Quando você quiser No seu tempo, tá bom? É, ele pegou esse aqui, ó O caramelado Caramelado Ah, o cappuccino deve ser da hora, viado É o cappuccino, então, mano Mano, eu quero o mais fortão Qual que é o mais forte, mano? Não é esse aqui, ó Esse vibrante aqui, ó Atento Atento Quero isso aí, mano Quero ficar Mordendo o dente, mano É isso aí, meu Morder o dente Não, não sei o que, cara Não, né Pega isso aí, então Atento Deve ser pra ficar assim Olha, coulo estraladão, mano Mano, o preço do similete aqui, véio 11 conto Leite É isso, mano Bebida A base de plantas Mano, bagulho é extraído Da planta E se fica assim, ó Na planta Que assim, ó E vai sair no leite, tá ligado Tipo, vai água, né? Não, mano É água, é café, tio É água, parço Não é leite não, mano É água É água É água Vai água no bagulho, tio É água Que isso Só vai isso daqui aí olha a gente vai dar um tapão só que a máquina transformar o ar em água uma vez uma semana eu vou pegar esse bagulho enquanto o qual foi né não foi vai precisar mesmo E aí e cadu cadu empurra 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 para lá para lá para lá para lá para lá mano mano a gente vai ser expulso velho a gente vai ser expulso daqui mano pegamos aqui a a cafeteira agora vamos lá pagar e partir minha cafeteirazinha mano minha cafeteira velho patrocina nós tem três corações patrocina agora só falta mandar uma para mim mas agora o problema é o seguinte aonde não vai levar isso aí se nós tá tudo de moto cadu do céu se a cafeteira cai parça não qualquer chance aí da merda mano o dia que eu caí com a moto né então vai vai dar merda então a cafeteira vai cair cadu do céu não vai dar certo isso cadu não vai dar certo isso cadu não vai dar certo cair é dois dias de garantia a força né cara passa aí o bagulho passa o bagulho sei que a gente passou um monte lá no mercado tudo Nossa caramba você acha que é o que é sabonete velho porra isso aqui é caro mano desperdiçando álcool em gel isso aqui tá caro filho daquela reforçada né mas assim tudo não passa na cabeça a rosa que não eu não vou pegar mas eu sou nunca mais o vírus entra né mano tem que matar o vírus então para aí deixa eu enfiar aí meu Deus mano eu tinha uma confeiteira vieta sete tentativas mano eu tenho uma cafeteira vieta galera esse aqui é o famoso o box sim nossa bem ovo bem ovo aqui ó tá ligado que manual a gente não precisa né manual antes desse daí existe eu já sabia tomar café rapaz ia rápido leia antes de utilizar tomar a importância em português bonitinha mano eu não sei lê mano eu não sei lê mano olha 110 ou 220 220 tem certeza é 220 força aí na ponta é 220 a ponta é 220 mano olha o tamanho de bagulho aqui mano tá tá aqui tá aqui ó marcado fica 3 na tomada pai não tem que tirar nenhum adesivo tem uns adesivo aqui ó falando aqui antes de ligar vamos fazer certo esse bagulho mano tá aí deixa eu colocar aqui em cima aqui ó tem que colocar tem que colocar água no bagulho já tá achando que isso daqui é cabide é cabide é cabide legal mano fazendo os bagulho amanhã se queimar isso aqui coloca água tá bom água tem o louco e agora que que faz certifique-se de que a alavanca esteja baixada e coloque o recipiente a gente nem ligou a cafeteira era ter ligado antes ligou você tá vendo um bagulho ligado nossa que crua olha ligou a piscou bagulho não tá queimada ainda que a máquina no botão lateral pelo jeito você tá ligado tá ligado tá ligado que a alavanca esteja baixada e coloque o recipiente embaixo do distribuidor de bebida e aqui ao ligar a máquina pela primeira vez os botões piscarão sem parar para iniciar aperte a tecla azul iniciar tá certo né não tá falando para colocar ainda então vai ó vou clicar o botão azul tá descendo a aguinha beleza descendo a aguinha ó para assistir e aí você acha que vai dar certo eu acho que daqui a passagem de água as luzes acenderão de modo fixo ea máquina estará pronta para uso é para parar então era para parar né ela parou só tá piscando de baixo e agora a nossa cicadão tá tirando eu tô lendo aqui eu sabia que ia dar uma vaga mano tá água parou de cor não será que não desconectou da tomada não cara você se desconectasse tomada não acendei mais nada você acha que é o que energia solar parou 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 aí cara parou beleza para de piscar aqui agora joga fora beleza e não tá pena a janelação aí ó mais um pingo já era mano o bagulho tá bonitinho vai vamos lá é louco qual que é o primeiro sabor do bagulho vai unido unité mano não não unido unité não dois ou um joga em pó joga em pó joga em pó joga em pó cada quem ganhar vai o seu sabor primeiro quem ganhar o sabor primeiro joga não joga em pó de três joga em pó tá certo de três sim mas eu jogar tesoura seis dois pedra aí eu perdi mas eu jogar se eu jogar tesoura ou já um papel e você pedra quem ganhou do dois ou um bem qualquer aquele atento né esse aqui ó ó qual que é a diferença de cada cor tem cheiro de nada é o nível de de água é porque esse aqui é esse daqui o grande esse daqui o médio esse daqui não esse aqui é tipo acho que é menos aqui é mais não sei a pressione o botão correspondente a bebida é tipo que nem essa aqui é vermelho a tanta no carro é entendeu bom então o bagulho é isso aqui passo a passo coloque a xícara embaixo do distribuidor já tá aqui ok ele fica a cor do botão para o preparo do seu bebê aqui ó na cápsula esse aqui é vermelhinho vermelhinho aqui tá leu não é vermelho tá de laranja isso aqui é que cor que é cor de rosa laranja tem não para mim é ver é tá tá como você vai chamar ela essa cafeteira o cara fica achando de mim não é mano bobo b isso aí tá bom bobo b mano ela não transforma esse cara porque ela transforma isso em café não sei muito inteligente não obrigado velho a água vai te alavanca na parte superior da sua bobo b bobo b beleza que ela chama não o nome certo mimo bonitinho mesmo não vai deixar não bobo b no bobo b beleza aqui aqui tem que colocar o bagulho bonitinho eu acho que é assim beleza já não é você nunca jogou tetris não é um joguinho de criança que tem os bagulho que assim já era né agora só puxar o bagulho é coloque a cápsula no companhia compartimento superior aqui retorna alavanca para a posição original posição original e pressiona o botão calma aí número 456 ele se perdeu são cinco passos ele se perdeu com sete perdeu em sete passos é só clicar pressione o botão correspondente é bebida colhida que é isso aqui ai caramba o primeiro café mano põe o bagulho irmão primeiro café meu primeiro copo vai tirando malandro moça o cheiro o repas tá cheiroso em mano só isso sabe que dá fazer o que eu já aprendi fazer é reutilizar a cápsula continua aqui é que você faz você clica aqui de novo entendeu aí ele passa mais uma vez na bagulha ali ó o primeiro copo quem quem foi o par o jão agora seja o seu tá beleza caiu aí fechou a tampa botão azul será que vai caber nessa coisa aí mano olha o cheirinho mano nossa ficou da hora ficou mano ó o bagulho é bonitinho né mano fica muito peraí peraí o seu é o cappuccino mano não fez coração beleza vai fazer coraçãozinho lá no seu mundo que vai fazer coração mano esse aí eu acho que é bom e velho né mano olha o cheiro dessa bagaça para amor olha o cheiro disso nossa mano bonzão velho agora que me eu bagulho vou pra voltar voltou a votar um delícia só faltou açúcar Tem aquele gostinho doce de caputino Caputino é feito aqui mesmo De caputino O que que é caputino? Caputino Caputino ele é derivado do café misturado com manga e laranja Sabe bigurrilho que tem na laranja podre? Então eles usam também um pouquinho Ah, é o toque especial Curtiu? Ô, o bagulho vem aquele gosto, sabe, do bigurrilho E o secador, curtiu, mano? Topzera? Deixa eu de bola, mano Nossa, mano, acho que é uma das melhores quizão que eu já fiz na minha vida E espero que ela não dê prejuízo, que nem meu carro e minha moto Vamos ver o que eu tô tomando bagulho É, isso aí é muito intelectual, né, cara? Nossa, esses moleques Esses moleques Eles me impressionam a cada dia, mano Nossa, da hora, velho O Bubble Bee bonitinho, olha Eu vou dormir com ele, mano Nossa, eu vou dormir de consciência Aí eu aperto o botão Eu tenho uma cafeteira, cara Nossa, mano, eu tenho uma cafeteira Galera, é o seguinte, ó Arrumei aqui o bagulho, ó Mano, ficou bonitinho, viado, ó Esse aqui é o café Tá acabando já, né Mas esse aqui é solúvel Que eu não vou usar mais, né Porque agora eu tenho o Bubble Bee Tem a xicrinha aqui, açúcar Dos três bagulhinhos Ficou da hora O quê? Deixa esses bagulho aqui Porque toda vez que eu vou chegar Eu vou querer tomar um Não, mas você não vai vir mais aqui Mas é isso, mano Vocês curtiu o cafezinho? Ah, eu vou comer Só que não é Moscou, né Tinha que ter pegado um do verde também, né, mano Mas o verde seria o quê? Eu acho que é o chá, mano Daí eu acho que ele vem gelado, tá ligado? Eu acho que é isso, mano Eu vi que tem o manual Que tipo, se você quiser gelado Você já joga as pedras de gelo É verdade, mano Cate o manual aí pra você ver Olha a lógica desse moleque, mano A água vai vir quente Você joga o gelo Pra quê, senhor? Pra quê? Eu acho que é a temperatura ambiente Que vem aqui no chá, mano Ah, não sei, mano Mas aí, vocês curtiu? O Bubble Bee? Mano, é café doida Fica estroladão, mano Mano, o Bubble Bee tá aí, ó Meu filho, meu novo filho Tem algum recado? O recado é o seguinte O filho é psicológico Algum recado, Cadu? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu peitar, daí a gente já volta Vou cantar uma música Enquanto Cadu pensa Aquela do Bom e da Estronda Ei, mina perfeita Dominou meu coração Não é da sua época, né, Jean? Não é da sua época, né? Você tem 15 anos, né, velho? Nove da matina Só acabar começar Agordo muito cedo Tomei uma... Eu amo a batata doce Na veia e frango No estômago Pensou, agora pode ir Mano, sabe o que eu fico pensando? Tá passando a cabeça do Cadu O que você passa na cabeça? Eu não sei, mano Eu ia pensar assim, ó Eu ia pensar Calma, calma Ele ia pensar assim, ó Ele ia pensar assim, ó Cabeça Aí tem que falar alguma coisa do calor Mas não veio nada na minha cabeça Se o filho é psicológico, calor Se você gostou do vídeo, pessoal Deixe seu like Inscreva no canal Comenta aí E indique pro pessoal Indique pro pessoal, ó Indica aí, cafeteiro aí, ó Que tá patrocinando nós aí, ó Três corações, entendeu? E é isso, pessoal Três corações Um, dois, três Ele demorou todo esse tempo pra pensar isso aí, ó Meu Deus do céu, eu vou chorar, velho Então tamo junto, é nós E é isso, mano Fui Cadu, você é foda, mano O dedinho, o dedinho Não, o dedinho Vai Não, não Não tem como você pegar a outra mão Tá pegando a mão, tá O dedinho Vai, um Um, dois, três e Hum Hum Hum